Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui um bolo de fubá com goiabada. Um bolo fofinho, delicioso, sem lactose, sem glúten, um bolo que vai conquistar seu coração e 100% aí, ó pessoal, sem glúten e sem lactose. Então, vamos aos ingredientes? Para essa receita você vai precisar de uma xícara e meia de fubá, é da sua preferência, uma xícara de açúcar, de três ovos, uma xícara de água, meia xícara de óleo, uma colher de sopa de fermento em pó e uma pitada de sal, que é uma colher de chá rasa de sal ou uma colher de café. Pessoal, e o melhor de tudo desse bolo, tudo feito no liquidificador. Aí, dando início aqui a nossa receita, nós já vamos colocar aqui os nossos ovos, aqui ó, já vamos colocar também aqui o nosso óleo, vamos colocar também aqui a nossa água, o nosso açúcar, olha que facilidade pessoal, até uma criança faz esse bolo aqui de tão fácil e tão delicioso que ele é. E aqui agora vamos bater aqui tudo muito bem ali no liquidificador. Vou colocar também pessoal aqui já a nossa pitadinha de sal, que é a gosto. Então pessoal, aqui é para realçar aí o sabor aí do nosso bolo, tá? Aqui pessoal, já bati tudo muito bem e agora aqui nós já vamos entrar aqui com o nosso fubá. Já bati aqui o fubá, que é tudo muito bem e agora vamos entrar aqui com a nossa colher de sopa de fermento para bolo. E aqui pessoal, já está tudo batido e aqui eu já tenho aqui a minha forma untada e enfarinhada aqui com fubá. E aqui eu vou despejar aqui a minha massa e vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. Ou até que você enfiar o palito, ele saia limpo. Aqui pessoal, para a nossa cobertura, aqui eu tenho 150 gramas de goiabada, não quero colocar bastante, quero colocar pouca mesmo. E um pouquinho de água, esse tanto de água aqui, mais ou menos umas 100 ml de água. E aqui agora eu vou deixar cozinhando até derreter toda a nossa goiabada. E depois eu volto com vocês. Pessoal, e aqui só a título de informação. A xícara que eu usei foi essa aqui, ó, xícara de 250 ml. Todas as medidas de tudo que eu usei foi com essa xícara. E a nossa goiabada segue aqui, ó, no fogo. E aqui, ó, a gente vai mexendo, apertando e vai desmanchando. E quando tiver tudo desmanchadinho aqui, tá? Ali eu volto mostrando o resultado pra vocês. Pessoal, se vocês quiserem derreter a sua, a de vocês aí, na casa de vocês, no micro-ondas, também você pode colocar. É só picar ela toda, colocar no refratário e levar o micro-ondas e vai colocando de 30 em 30 segundos até que ela derreta toda. Mas eu prefiro fazer a minha aqui no fogo mesmo. Mas fica a critério de vocês. Pessoal, a minha goiabada aqui já se desmanchou praticamente toda. Agora eu vou tá desligando o fogo. E quando a sua tiver aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, porque aqui, ó, ela tá fina, mas porque tá quente, né? Mas quando esfriar, ela vai dar uma leve engrossadinha, porque aqui é uma cobertura, né? Como se fosse uma calda, não é um recheio. Aí eu vou tá colocando aqui em cima do nosso molde, tá? Então, aqui, agora eu vou deixar a nossa cobertura esfriando aqui naturalmente. E depois, quando o bolo ficar pronto, eu vou jogar em cima do nosso bolo ainda quente mesmo. Até mais! Pessoal, voltei e o nosso bolo, ele já ficou pronto. E agora aqui, eu vou passar uma faquinha aqui e vou desenformar ele pra mostrar o resultado pra vocês. E aqui, ó, pessoal, eu já desenformei e olha que bolo maravilhoso. E agora eu vou jogar a nossa goiabada e depois eu já volto aqui com vocês. E aqui está, pessoal, já joguei aqui a goiabada e olha que delícia que ficou. Agora eu vou cortar um pedaço pra mostrar o resultado pra vocês. E olha aqui, ó, pessoal, como que ele ficou fofinho, ó, 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 olha que bolo delicioso. Vou experimentar aqui um pedaço. Ficou uma delícia, pessoal. Faça aí na casa de vocês esse bolo. Fica delicioso, fica sensacional. Se na sua casa aí tem alguém que tem alergia à lactose, à glúten, então esse bolo aí é uma ótima pedida aí pra você tá fazendo, pra tomar aí um café da manhã, um café da tarde. Fica simplesmente sensacional. Ele fica fofinho, molhadinho. Não fica aquele bolo seco, como geralmente os bolos de fubá ficam. Não, ele fica maravilhoso. Então foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.